O método número 1 diz respeito à acoplagem que requer somente a remoção da tampa. A tampa frontal é uma tampa de rosca perto da frente de sua ferramenta. As conexões que requerem remoção da tampa são os afiadores de lâminas de serra, afiador para lâminas de cortador de grama, kit removedor de rejunte, guia de corte reto e circular e o kit guia corte multiuso. Esta tampa protege a rosca que é necessária para conectar os acoplamentos e não deve ser tirada quando você estiver usando sua ferramenta para projetos mais comuns. Se for necessário conectar um acoplamento, primeiro remova a tampa, segure o botão da trava da pinça e afrouxe a porca de aperto. Então, coloque a ponta desejada antes de pôr o acoplamento. Depois que a ponta estiver no lugar, aperte com a chave de porca incluída na ferramenta. Então, rosqueie seu acoplamento no lugar. Repare que é mais fácil colocar a ponta no lugar primeiro, pois a acoplagem irá diminuir o acesso à porca de aperto. O método de conexão número 2 relaciona-se às conexões para a remoção da tampa frontal, a porca de aperto e a pinça, para que seja possível conectar a tampa parafusadeira. Algumas conexões requerem o uso de uma tampa parafusadeira. Na verdade, existem três. O eixo flexível, o acoplamento para ângulo reto e a miniserra. Para usar esses acoplamentos, primeiramente você tem que remover três elementos da ponta da ferramenta rotativa, a tampa frontal, a porca de aperto e a pinça. Comece por desrosquear a tampa. Então, aperte o botão, solte a porca e depois a pinça. Agora, substitua a porca de aperto por esta chave de rosca especial, comumente chamada de tampa parafusadeira, o que basicamente é uma rosca com um buraco quadrado que rosqueia na haste utilizável rosqueada do metal da ferramenta rotativa. Já é o suficiente. O núcleo quadrado na chave se encaixa no buraco quadrado da rosca e dirige a conexão. Depois disso feito, você está pronto para usar sua ferramenta. O método número 3 de conexão diz respeito às conexões que requerem somente a remoção da tampa e o aperto da rosca de montagem. Existem dois acoplamentos que requerem a remoção da tampa frontal, antes que você possa colocá-lo no acoplamento, para então apertar a rosca de montagem. Esses acoplamentos são a tupia e o suporte vertical. Para conectar esses acoplamentos, remova a tampa. Depois, segure para baixo o botão da trava e afrouxe a porca de aperto. Coloque seu acessório desejado na ferramenta e então aperte. Então, ponha a ferramenta no acoplamento. Agora, aperte com o dedo a rosca de montagem para o suporte da ferramenta. Finalmente, use a chave para porcas fornecida para ter segurança. É uma maneira simples de tornar a ferramenta segura. E agora, você está pronto para iniciar seu projeto. Método de conexão número 4. A mesa para frezar. A mesa de frezar e afiar é uma conexão que pode transformar sua ferramenta rotativa Dremel em uma ferramenta para frezar, assim como em uma mini lixadeira estacionária. Este acoplamento se utiliza com a série 400 digital e também com a série 300, desde que se acople um adaptador. Primeiramente, coloque o acessório de sua escolha. Então, segure o botão de trava do aro e aperte com o dedo. Depois, aperte mais com a chave para porcas. Afrouxe os clipes duplos do acoplamento. A ferramenta irá se ajustar ao clipe duplo, através da abertura da conexão. Aperte os dois clipes para segurar a ferramenta. Pronto! Você já pode acoplar sua mesa de fresa a uma bancada. Quando se fala de trabalhos manuais e hobbies, não existe nada melhor para ajudar sua imaginação a tomar vida do que uma ferramenta rotativa Dremel. Com a sua versatilidade e seu design inteligente, a lista de coisas que você pode criar com a rotativa Dremel é virtualmente sem fim. O único limite para o que você pode fazer é a sua imaginação. Então, vamos explorá-la! Lembre-se que a rotativa Dremel, que vai ajudá-lo com seu trabalho manual ou hobby, é exatamente a mesma rotativa Dremel que vai ajudá-lo com seus projetos face a você mesmo. E isso é que é versatilidade. A ferramenta pode ser a mesma. Alguns acessórios e acoplamentos podem mudar. Tem a opção de usar um eixo flexível para um controle mais preciso das pontas dos dedos. Mas agora vamos falar sobre uma das ferramentas que realmente foi desenhada, tendo em mente os que fazem trabalhos manuais e os que têm hobbies, a Dremel Stylus. Compacta, potente, sem fio. A Dremel Stylus permite que você escolha de 5.000 a 25.000 RPM com o poder de íons de lítio, com um simples giro de botão. Mas de todas as coisas incríveis que você pode dizer sobre a Stylus, esse é o design ergonômico, que a faz perfeita para trabalhos manuais e hobbies. Seu design de como se pegasse um lápis lhe dá o máximo de controle ou detalhe é a chave em qualquer material. É verdade. Com a ferramenta rotativa de alta velocidade Dremel, você pode entalhar, gravar, esmerilhar, cortar, polir, lixar e mais. Digamos que o seu meio seja cerâmica. Use uma ferramenta rotativa Dremel. Hum, vidro. Use uma ferramenta rotativa Dremel. Madeira? Também. Ok. Roupas. Sim, uma ferramenta rotativa Dremel é perfeita para criar aquela aparência gasta nos jeans que você pagaria centenas de reais para ter. Está bem. E se você trabalhar com aviões, trens, automóveis? Sim, sim e sim. Com sua versatilidade e precisão, exatamente a ferramenta para aficionados em modelismos de trens e carros e aviões de controle remoto ou de corrida feitos de pinho. O meu nunca foi tão bonito. Você deveria ter tido uma ferramenta rotativa Dremel. Agora eu tenho. Se você quiser aprender mais sobre como a Dremel pode lhe ajudar com um projeto específico ou hobby, volte para o menu principal. Selecione projetos com trabalhos manuais e hobby e procure pelo tópico de seu interesse. Não achou o que você estava procurando? Não esqueça.